Nas estradas da vida te encontrei A palavra tua guardada eu sei No meu peito forte ela está Pra nunca mais me desviar Meu Senhor, o teu amor senti Em cada dia que vivo aqui Nas provas e lutas vou cantar Escondido a palavra no meu lar Escondi, Senhor, no meu coração Tua palavra guia a minha canção Pra não pegar contra ti jamais Tua graça achada em meus sinais Escondi, Senhor, no meu coração Tua palavra guia a minha canção Pra não pegar contra ti jamais Tua graça achada em meus sinais No silêncio ouço tua voz Guiando sempre entre nós Teu caminho é luz e paz Seguirei pra sempre mais Com esperança eu vou caminhando E na fé eu vou acreditando Sei que jamais me deixarás Nos teus braço Nos teus braços sempre vou descansar Escondi, Senhor, no meu coração Escondi, Senhor, no meu coração Tua palavra guia a minha canção Pra não pegar contra ti jamais Tua graça achada em meus sinais Escondi, Senhor, no meu coração Tua palavra guia a minha canção Tua palavra guia a minha canção Pra não pegar contra ti jamais Tua graça achada em meus sinais No silêncio ouço tua voz Guiando sempre entre nós Teu caminho é luz e paz Seguirei pra sempre mais Seguirei pra sempre mais